Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista coletiva com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. O ministro vai explicar a reprogramação orçamentária e financeira feita pelo governo. Vamos acompanhar. ...de perguntas, e aí as perguntas poderão ser respondidas por mim, pelo secretário do Tesouro, Marcelo Santini, e pelo secretário de Orçamento Federal, Esther Dweck. Bom, nós estamos numa fase de reequilíbrio macroeconômico, como vocês estão acompanhando pelas diversas iniciativas que o governo tem adotado, sejam tanto iniciativas administrativas, que envolvem decretos, portarias, quanto iniciativas que envolvem projetos de lei e medidas provisórias. Essas iniciativas têm por objetivo aumentar gradualmente o resultado primário do governo, saindo de um déficit de 0,6% do ano passado, atingindo um resultado de R$ 66 bilhões no total desse ano, o que corresponde, com base na nova estimativa de PIB do IBGE, a um resultado de cerca de 1,1% do PIB. Esse esforço fiscal é um primeiro passo necessário para a recuperação do crescimento, para a recuperação do crescimento de modo sustentado. Sem estabilidade fiscal, sem controle da inflação, o crescimento não se sustenta. E é por isso que, para que a economia se recupere, para que o crescimento se recupere, é preciso fazer esse esforço de reequilíbrio fiscal. Dentro dessas medidas, nós estamos hoje aqui em mais um passo dessa estratégia de política econômica, que envolve várias iniciativas, que é a programação orçamentária e financeira. Isso é determinado pela lei de responsabilidade fiscal, que faz com que o governo tenha que fazer, periodicamente, anualmente a cada bimestre, sendo a primeira vez após a aprovação do orçamento, uma reavaliação do cenário macroeconômico, revisando suas estimativas de receita e de despesa e adotando as medidas necessárias, sejam de receita ou de despesa, para o cumprimento da meta. Então, é isso que nós vamos apresentar aqui hoje para todos vocês. Pode passar. Bom, o cenário macroeconômico foi revisado em relação ao último cenário adotado por ocasião da fixação das metas atuais, na Projeto de Lei Orçamentária. Esse cenário macroeconômico é atualizado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, utilizando seus modelos. São modelos que, em grande parte, replicam ou seguem a mesma lógica adotada por modelos de mercado. E é por isso que esse cenário macroeconômico também é um cenário muito próximo, é um cenário médio de mercado. O cenário atual é de uma redução, infelizmente, do crescimento do PIB, nesse ano, como apontam também outros modelos, nós trabalhamos para que isso seja temporário. Um PIB nominal de 5,8 trilhões, a projeção de inflação cerca de 8,2, uma taxa de câmbio no final do ano de 3,22, e o salário mínimo, que já é vigente desde janeiro, de 7,88. Sobre esse ponto, eu gostaria de enfatizar que, apesar da previsão ser de uma queda no nível de atividade, essa queda no nível de atividade está muito concentrada no primeiro semestre desse ano. Nós estamos adotando várias medidas e trabalhando para que a economia brasileira volte a crescer mais rapidamente, a partir do segundo semestre, e que isso ganhe força e ganhe ímpeto já no final do ano. Então, é um ano que, apesar dessa recuperação que a gente espera, e o mercado também espera, no segundo semestre, o número do ano como um todo, hoje, a previsão de mercado e a previsão do governo também é um número negativo. Mas ele reflete duas realidades, uma realidade de retração no primeiro semestre, e uma realidade de recuperação no segundo semestre. Parecido com o que ocorreu, por exemplo, no ano de 2009, em que a economia brasileira começou a se recuperar mais fortemente no final do ano, mas aquilo não foi suficiente para reverter o impacto da queda no nível de atividade ocorrida no início do ano. Esse cenário macroeconômico, quando traduzido para o cenário fiscal, ele corresponde ao resultado primário de 1,1% do PIB, e aqui é importante frisar, esse 1,1% do PIB é o mesmo número nominal, é 66,3 bilhões que foi aprovado na LDO, por ocasião, quando eu e o ministro Joaquim fomos nomeados, a gente anunciou a revisão das metas de resultado primário, juntamente trabalhando com a equipe do ministro Manta e da ministra Miriam Belchior, com a meta nominal de 66,3. Depois disso, o que houve? O IBGE revisou, não sei se vocês se lembram, o IBGE aumentou a estimativa do PIB, isso fez com que todos revisassem suas estimativas do PIB, e acabou elevando a estimativa de PIB, também a nossa estimativa para esse ano. Então, o mesmo valor nominal corresponde agora a um valor de cerca 1,14% do PIB, 1,1% do PIB. Essa meta de resultado primário está mantida a meta de 2% do PIB, já fixada na LDO a partir de 2016, com as projeções macroeconômicas, e as simulações, nesse caso, essas simulações são realizadas pela equipe do Banco Central, esse superávit primário é consistente com a estabilização da dívida líquida do governo em percentual do PIB, a partir de 2016, em cerca de 35% do PIB, e da queda gradual da dívida bruta do governo, a partir também de 2016. Então, é uma estratégia de reequilíbrio fiscal gradualista, um equilíbrio fiscal que estabiliza a dívida líquida do governo, e reduz gradualmente a dívida bruta do governo. Vamos à programação orçamentária. A atualização do cenário de receitas e despesas primárias do governo federal resultou na necessidade de um condicionamento de R$ 69,9 bilhões. Como é formado, como se chegou a esse número de R$ 69,9 bilhões? A reestimativa de receita gerou uma redução de R$ 76 bilhões, aproximadamente, da receita estimada. Como está no slide, a receita estimada na LOA, na Lei de Orçamentário Anual, era de R$ 1,447 bilhões. Ela foi reestimada para R$ 1,371 bilhões, uma redução de R$ 76 bilhões. Essa redução de receita, como parte dessa receita é transferida a estados e municípios, isso também reduz as transferências realizadas a estados e municípios, as transferências foram reduzidas em torno de R$ 10,9 bilhões. Então, a redução da receita líquida do governo federal, ou seja, a receita que fica com a administração federal para realizar suas despesas e seus demais programas, caiu em R$ 65,1 bilhões, determinando, então, a necessidade de uma redução da despesa primária do governo em R$ 65,1 bilhões. Porém, quando nós fomos também reestimar reestimar a despesa obrigatória do governo, chamada despesa primária obrigatória, se verificou uma elevação em relação à estimativa inicial em cerca de R$ 4,8 bilhões. Isso também está ali naquela linha das despesas obrigatórias. Então, isso faz com que seja necessário contingenciar R$ 69,9 bilhões para atingir a meta de resultado primário fixada para o governo federal neste ano. Uma meta de R$ 55,2 bilhões, que, adicionada à meta prevista para estados e municípios, resulta naquele valor de R$ 66 bilhões. A revisão da receita, houve uma revisão da receita administrada, aquela chamada receita administrada pela Receita Federal, que consiste basicamente em impostos, contribuições e taxas. Essa receita foi revisada de R$ 864 bilhões para R$ 848 bilhões, uma redução de R$ 16,3 bilhões. As premissas e os cenários utilizados nessa revisão de receita tributária são apresentadas no relatório, que está sendo divulgado neste momento, e podem ser melhor detalhadas, posteriormente, pela própria Receita Federal. Essa revisão de receita já inclui um esforço de arrecadação, por parte do Ministério da Fazenda, um esforço de arrecadação que inclui, por exemplo, a medida adotada hoje de elevação da contribuição social sobre o lucro líquido de instituições financeiras. A arrecadação líquida do INSS, do Regime Geral de Previdência Social, também foi revisada devido à evolução do mercado de trabalho, caindo de R$ 392 para R$ 364 bilhões, uma redução de R$ 28 bilhões. As receitas não administradas foram revisadas de R$ 190 para R$ 158 bilhões, uma redução de R$ 31, quase R$ 32 bilhões, havendo uma redução principalmente na receita esperada de royalties, com a queda do preço do petróleo, essa receita de cota-parte, no linguajar orçamentário, cota-parte de compensações financeiras, foi reduzida de R$ 50 bilhões para R$ 32 bilhões, uma queda de R$ 18 bilhões. E nós revisamos para cima a expectativa de receita de operações com ativos, revisamos isso em R$ 4,2 bilhões para cima. Basicamente, nesse caso, está implícita uma série de operações com ativos que serão detalhadas na hora do seu anúncio, porque o valor dessas operações é detalhado na hora da publicação da portaria, mas inclui, por exemplo, o leilão da Folha de Pagamento da União, que já é objeto de trabalho conjunto entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, e também outras operações com ativos, que até pela natureza dessas operações, essas informações são detalhadas no momento da sua execução. A receita de concessões foi elevada em R$ 2,8 bilhões. Os principais determinantes disso são uma revisão da estimativa de receita que o governo espera obter com a leilão nova rodada de licitação de petróleo e também a concessão da prestação de serviços relacionados à loteria instantânea, que é um esforço que também está sendo realizado conjuntamente, modelado conjuntamente, pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Planejamento. Os detalhes e valores específicos dessas operações vão ser detalhados no momento de sua publicação, quando sair o edital, quando sair a definição desses modelos. Na despesa obrigatória, como eu tinha colocado, houve uma elevação da despesa obrigatória de cerca de R$ 4,8 bilhões. Essa variação da despesa obrigatória se divide em duas partes. Teve algumas despesas que foram revisadas para cima, teve algumas despesas que foram revisadas para baixo. As despesas que foram revisadas para cima compõem aquele primeiro grupo, que está ali no item A. Houve uma revisão da estimativa do custo da desoneração da folha de pagamento, que passou de R$ 18,1 para R$ 22,6 bilhões nesse ano. E a elevação desse custo da desoneração da folha de pagamento, uma das razões que o governo propôs um projeto de lei para revisar e aprimorar a desoneração da folha de pagamento, que está em apreciação pelo Congresso Nacional. Também houve uma série de revisões em alguns pagamentos de subvenções, de complementos do FGTS, para reduzir o volume de restos a pagar nessas despesas. Do lado da redução de despesa, há uma expectativa de redução de despesa com abono e seguro-desemprego, de cerca de R$ 5 bilhões, em relação ao que havia sido projetado inicialmente na lei orçamentária. E, nesse ponto, é importante lembrar que a lei orçamentária, essa projeção inicial do governo sobre abono e seguro-desemprego, foi feita em agosto de 2014. Naquela época, a equipe econômica, o ministro Mantega e o ministro Amílio, já trabalhavam com um cenário de proposta de reformas no abono e no seguro-desemprego. Depois, isso foi objeto das MPs, que estão em avaliação no Congresso. Então, comparando o que a gente espera dos resultados dessas MPs com o cenário que foi delineado em agosto de 2014, se espera uma redução em relação a essa estimativa de cerca de R$ 5 bilhões. O auxílio, a CDE, a Contribuição de Desenvolvimento Energético, já foi revisado esse ano, foi pago R$ 250 bilhão, R$ 1,2 bilhão de R$ 1 bilhão de R$ 1 bilhão de R$ 1 bilhão de R$ 1 bilhão. Não se espera fazer, não está programado mais nenhum novo aporte, então, resulta também em uma redução de despesa de cerca de quase R$ 3 bilhões. Então, esse conjunto de atualizações de estimativas de despesas obrigatórias resultam num aumento de R$ 4,8 bilhão, sendo que teve itens que caíram e itens que subiram. Um ponto a ser destacado é que a redução da despesa discricionária, o contingenciamento de R$ 69,9 bilhões, ele corresponde a uma despesa discricionária de R$ 4,2% do PIB nesse ano. Se a gente pegar a despesa discricionária que estava programada na lei orçamentária, tirando o contingenciamento, isso vai reduzir a despesa discricionária para 4,2% do PIB. É uma despesa que fica, basicamente, no mesmo nível de 2012. O critério relevante para avaliar despesas e receitas do governo é sempre o PIB da economia, porque o governo é uma instituição cuja principal fonte de receita é a arrecadação de impostos e contribuições, que, por sua vez, depende da evolução da economia. E é por isso que, sempre que se analisa, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, se analisa receitas e despesas em relação ao PIB. Esse contingenciamento que está sendo proposto, que está sendo anunciado hoje, ele vai reduzir as despesas discricionárias da União ao nível verificado em 2012. Ainda um nível inferior ao verificado em 2013 e, obviamente, muito inferior ao verificado em 2014. É uma redução de cerca de 0,5% do PIB nesse ano. É um grande esforço fiscal, é um indicador de que o governo está cortando, sim, despesas no seu próprio funcionamento para viabilizar o cumprimento da meta de resultado primário e esse é um dos principais componentes de todo o esforço fiscal que está sendo feito nesse ano. Qual foi a estratégia adotada nesse contingenciamento? Vocês também devem se lembrar que, esse ano, nós começamos o ano, o orçamento não estava aprovado. Então, o governo começou adotando um decreto, aquele chamado decreto de 1,18 avos no linguajar orçamentário, que, na prática, significou uma redução preventiva de cerca de 33% das despesas discricionárias. E aí, depois que o Congresso aprovou a lei orçamentária, agora nós podemos fazer a programação para o ano como um todo. Essa programação foi objeto de um trabalho conjunto da Casa Civil, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, em contato com todos os ministérios do governo para construir essa proposta. Nesse esforço, a equipe econômica, a partir do cenário macroeconômico, calculou qual era o valor necessário para a manutenção da estabilidade fiscal e esse valor necessário foi distribuído entre vários ministérios, avaliando os principais programas, onde poderia haver mais ou menos contingenciamento. Todos os ministérios contribuirão com o esforço de contenção de despesas. Há contingenciamento em relação à lei orçamentária em todos os ministérios. Esse contingenciamento não foi linear. Vocês vão ver que ele não é igual por ministério, até porque nós tivemos o cuidado de preservar os principais programas. Especificamente, o cronograma de investimentos serão preservados, no cronograma de investimentos, serão preservados os projetos estruturantes, principais projetos estruturantes de rodovias, ferrovias, saneamento, e também os projetos que já estão em fase de conclusão. Projetos que estão com 70% das obras já completadas, que são quase em fase de conclusão. O esforço fiscal também inclui ajustes em programas e otimização de contratos, chamado custeio da máquina. Isso vai ser objeto de uma portaria do Ministério do Planejamento nos próximos dias, que vai estabelecer metas de redução para o gasto com custeio da máquina. Esse gasto já está caindo e nós vamos publicar uma portaria colocando metas a serem atingidas por todos os ministérios, por todas as atividades de custeio não prioritárias. Qual a composição do contingenciamento? Contingenciamento total de 69,9 bilhões de reais. Esse contingenciamento consiste de um corte de 48,6 bilhões na proposta que o governo enviou ao Congresso Nacional e um corte de 21,4 bilhões nas emendas colocadas pelo Congresso Nacional à proposta orçamentária. Dentro da proposta que o governo enviou, esses 48,6 bilhões se dividem em 25,7 bilhões de contingenciamento dos investimentos dos programas do PAC e de 22,9 bilhões nos demais programas do governo federal. No caso específico do PAC, o limite orçamentário do PAC, a dotação máxima dada é de 65,6 bilhões de reais. Esse limite, no decreto de programação orçamentária, foi reduzido para 40,5 bilhões, no que se refere ao pagamento, que vai ser pago esse ano, e um limite de 39,3 bilhões para o empenho, o que pode ser inscrito como despesa ao longo desse ano. As áreas prioritárias continuam sendo o programa Minha Casa Minha Vida, as obras em andamento de saneamento e mobilidade, o combate à crise hídrica, especificamente também as obras estruturantes no Nordeste, as obras de combate à seca no Nordeste e a integração do São Francisco. As rodovias e ferrovias estruturantes, principalmente as rodovias que já estão em fase avançada de conclusão e também as ferrovias, principalmente a Ferrovia Norte-Sul. As obras nos principais portos do país, as ampliações dos aeroportos prioritários administradas pela Inflaera e o Plano Nacional de Banda Larga, que é uma das prioridades orçamentárias, não só desse ano, mas também dos próximos anos. No lado social, as prioridades continuam mantidas. No caso da educação, o valor disponível continua acima do mínimo constitucional em cerca de 15,1 bilhões, preservando os programas prioritários e, principalmente, garantindo as verbas de custeio para o funcionamento das universidades e dos institutos federais. No caso da saúde, o valor disponível é praticamente igual ao valor que constava da proposta original do governo enviado ao Congresso Nacional. Ele continua acima do mínimo constitucional em cerca de 3 bilhões, garantindo os recursos para os programas prioritários, como o Sistema Único de Saúde, o Programa Mais Médicos e a Farmácia Popular. No desenvolvimento social, o valor, como sempre, mantendo a prioridade do governo, preserva o Programa Bolsa Família, que conta com 27,7 bilhões de reais de dotação orçamentária esse ano. No ano passado, foi 26,1, ou seja, há um crescimento natural do Programa Bolsa Família, e mantém os demais programas estruturantes do Brasil sem miséria, adequando a sua execução à restrição fiscal do governo como um todo. As tabelas e o detalhamento por ministério foram distribuídos para vocês. Eu acho que é mais produtivo que a gente aborde isso nas perguntas, em vez de eu comentar cada número desse. Vocês têm as tabelas, e, obviamente, vocês apresentarão perguntas sobre isso. Pode passar para o último. Na questão das emendas impositivas, que é um outro item também importante, lembrando que foi aprovada aquela emenda constitucional, que regulamenta, que definiu o que são emendas impositivas, e, segundo a Constituição Federal, o valor disponível para emendas impositivas corresponde a 1,2% da receita corrente líquida do governo no ano anterior. Então, pegou-se a receita corrente líquida de 2014 e, sobre isso, se aplicou 1,2%. E também determina, a Constituição Federal também determina que, sobre esse valor, deve ser aplicado o mesmo percentual de contingenciamento das despesas discricionárias do governo. Então, aquele valor de 69,9% corresponde a um contingenciamento de cerca de 35% das despesas discricionárias do governo, excluindo as emendas. Então, esse percentual foi aplicado às emendas e, com isso, chegou o seu valor disponível para emendas impositivas de 4,6 bilhões de reais. Então, esse é o resumo do decreto de programação orçamentária. É um esforço fiscal considerável, é o maior contingenciamento que foi feito no Brasil nos últimos anos, mas, mesmo com esse contingenciamento, vários programas estão preservados. No programa de aceleração de crescimento, há uma previsão de pagamento de 40 bilhões de reais, um valor que é suficiente para a conclusão das principais projetos, e a manutenção dos projetos estruturantes. É um valor que permite a continuação das obras do programa Minha Casa Minha Vida e o lançamento, no segundo semestre, a partir do segundo semestre, da fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida. É um valor que permite a continuação das obras de integração do São Francisco, mantendo uma previsão de conclusão no primeiro semestre de 2017. É um valor que preserva os investimentos prioritários, adequando a execução desse investimento, onde isso for necessário. É um valor que preserva os principais programas sociais, na área de saúde e na área de educação. E esse contingenciamento é uma das várias medidas do esforço de reequilíbrio macroeconômico para viabilizar a recuperação mais rápida do crescimento da economia. Com isso, eu vou passar para as perguntas. A Patrícia vai estar coordenada. Conforme estabelecido pelo sorteio, vocês já sabem, eu peço às pessoas que estão sorteadas que venham até o microfone, se identifiquem e digam a quem estão dirigindo as perguntas. Vamos começar com o Brasil Econômico. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretários. Eu tinha, na verdade, duas perguntas, uma para o ministro Levi e outra para o ministro Nelson Barbosa. Então, eu vou fazer as duas ao senhor. A primeira, acho que está todo mundo querendo saber aqui, é por que o ministro não veio, já que ele é um workaholic assumido e, no dia mais importante de um anúncio econômico do governo, ele está gripado. Acho que causou espanto para muita gente aqui. A segunda pergunta é sobre uma declaração que o senhor fez hoje de manhã, no evento lá em São Paulo, que o senhor fala o seguinte, que a rigidez dos gastos obrigatórios, a gente sabe que somam quase 90% do orçamento federal, reflete, abre aspas, a insegurança da sociedade em relação aos gastos do governo. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais o que o senhor quis dizer com isso e, enfim, falar o porquê que sempre que há contingenciamento, o governo corta mais em investimento e tem sempre muita dificuldade em cortar em gastos discricionários. Muito obrigado. Bom, sobre a sua primeira pergunta, Deco, o Joaquim Levy não pôde estar com a gente aqui hoje para o problema de agenda e, como você mesmo colocou, ele está gripado. Acho que não leiam nisso mais do que uma gripe, uma possibilidade de estar aqui hoje. Nós trabalhamos conjuntamente nisso ao longo dos últimos meses, sem nenhum atrito. Esse é um esforço que todas as equipes, não só de fazenda e planejamento, o que eu queria destacar, fazenda e planejamento de casa civil, que fazem parte da junta de execução orçamentária, em conjunto com todos os demais ministérios. Esse esforço fiscal é um esforço de todo o governo. É um esforço que cabe à equipe econômica definir o valor global e a equipe econômica, então, em contato com os demais ministérios, procura distribuir esse valor global da melhor forma possível. Todos os ministérios estão contribuindo nisso, todos os ministérios estão fazendo a sua parte. Sobre a questão do que eu falei hoje, já há de muito tempo, é conhecido pelos principais analistas de política fiscal do Brasil e do mundo, que há uma grande rigidez orçamentária no Brasil, um grande volume de gastos obrigatórios. Isso é resultado de várias medidas que procuraram garantir um percentual mínimo de destinação de receita ou um percentual mínimo do PIB para algumas áreas do governo. São iniciativas de alguns setores que querem preservar atividades, por exemplo, saúde, educação, cultura. Então, isso, ao longo do tempo, foi criando uma rigidez orçamentária e faz com que, na hora que você vai fazer o contingenciamento, o espaço onde você pode atuar é um espaço mais reduzido. Então, o que eu coloquei hoje de manhã é que essa rigidez orçamentária não é o fruto de um ano, de um ano é o fruto de um processo longo e acabou produzindo um grande volume de despesas obrigatórias onde se procura preservar determinados gastos do que seja a decisão de cada ano. Então, eu acho que, à medida que a situação fiscal for ficando cada vez mais normalizada, isso pode ser objeto de uma reavaliação. Mas não faz parte dos planos do governo, nesse momento, colocar isso em discussão. As propostas que nós temos sobre as despesas obrigatórias são as propostas que contam das MPs 665 e 664, que versam sobre os programas do FAT e sobre os programas do INSS. Aquelas medidas, se aprovadas pelo Congresso Nacional, então fazem final de votação, poderão proporcionar uma redução permanente do gasto obrigatório do governo, abrindo espaço para a execução de outros programas. É nesse sentido que eu comentei esse assunto hoje em São Paulo. ao ministro Nelson Barbosa. Meu nome é Luiz Oswaldo, sou repórter da Convergência Digital. E queria entender o que vocês listam nessas medidas, que, por exemplo, o Plano Nacional de Banda Larga é prioritário no orçamento. No entanto, a área de comunicações tem um corte superior a R$ 300 milhões, que representa mais ou menos um quarto do que há de investimento previsto para esse ano ou que havia previsto para esse ano nas atividades relacionadas à banda larga. Então, eu queria entender como é que continua prioritário com um quarto a menos do recurso, se eu poderia explicar isso melhor. E, se no aumento de receita, nesses itens onde foi colocado que haverá algum aumento de receita, se se manteve o que andou se ventilando desde o início da semana, que haveria algum tipo de reajuste em fundos setoriais de telecomunicações, como o Fistel? Bom, sobre essa pergunta de comunicações, boa pergunta, queria esclarecer. O valor de limite, mesmo depois do contingenciamento, o limite disponível para comunicações nesse ano, que é cerca de R$ 1 bilhão e R$ 54 milhões, ele é superior ao total que foi pago no ano passado. No ano passado foram pagos R$ 823 milhões. Então, é importante dizer, é um contingenciamento da proposta da lei orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional. Em alguns casos, mesmo depois desse contingenciamento, o valor disponível fica acima do que foi pago no ano anterior. Então, isso já te dá uma medida da prioridade que é dada para a comunicação. Além disso, dentro da área de comunicação, eu não quero aqui fazer comentários muito específicos sobre cada ministério, porque isso até cabe aos ministros das áreas detalhar melhor como eles vão implementar esse contingenciamento. Mas, obviamente, nós discutimos muito com cada ministério a viabilidade e como isso pode ser implementado. Eu posso te dizer que na área de comunicação, mesmo com esse contingenciamento, está preservado o programa de satélite, está preservado o lançamento ou ampliação do Plano Nacional de Manda Larga já a partir do segundo semestre. Sobre o Fistel, eu não tenho informações detalhadas para responder a sua pergunta. Ministro, boa tarde. A Isabel Verciane, da Folha de São Paulo. Por favor, eu queria pedir para o senhor, se o senhor pudesse detalhar um pouco mais essa estimativa de... Vocês estão revendo para baixo a projeção de despesa com abono e seguro-desemprego e queria entender um pouco melhor como vocês chegaram nesse número, considerando que as mudanças que vocês estão propondo para o abono não têm efeito esse ano e que o relator da medida que mexe no seguro-desemprego falou que só deve prever mudanças a partir de dezembro, então seria só um mês. Então, eu queria entender como é que fica esse 5 bi. Do ponto de vista da receita, eu queria saber se está implícito aqui alguma projeção de aumento de tributo, outro que não foi anunciado, além da CSLL, que o senhor citou, que já entrou em vigor. E também, só mais uma coisa sobre as projeções para a despesa do PAC, vocês fizeram um corte super expressivo, o que isso impõe ou diz de perspectiva para o país e para a construção civil especificamente, considerando que tem um corte muito grande no Ministério das Cidades, porque eu imagino que seja para o Minha Casa Minha Vida. Bom, Isabel, na questão da bônus salarial seguro-desemprego, só para a gente ficar claro. Na lei orçamentária, na proposta que o governo mandou para o Congresso Nacional, a previsão de pagamento era de quase cerca de 47 bilhões de reais. Nas MPs que nós propusemos ao Congresso Nacional, a forma original que foram propostas, as medidas que o governo fez, trariam essa despesa para cerca de 40 bilhões de reais. Então, haveria uma redução em relação ao que foi proposto na LOA, de cerca de 7 bilhões. As mudanças propostas pelo Congresso Nacional, nós esperamos que agora, segundo a versão que foi aprovada na Câmara e foi para o Congresso. A versão aprovada na Câmara foi objeto de negociação entre o governo e os deputados, e, então, nós incorporamos essas mudanças já na programação orçamentária. Aquelas mudanças lá que o seguro-desemprego caiu de 18 meses para 12, a redução do abono salarial de seis meses para 90 dias, isso foi incorporado na programação orçamentária. Isso, para esse ano, lembrando que essas medidas começaram a valer a partir de março, significa uma redução de cerca de 2 bilhões. Então, na projeção orçamentária, quando isso foi feito, em agosto de 2014, naquele momento se previu que haveria uma proposta de reforma no abono salarial seguro-desemprego e resultaria num gasto de 47. Essa proposta foi efetivada em dezembro, enviada para o Congresso Nacional, e essa proposta, na nossa estimativa inicial, faria com que esse valor, na verdade, fosse para 40. O Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, alterou a proposta inicial do governo e adicionou 2. Então, daí que vem essa diferença de 5. Na questão do abono salarial, as mudanças, elas, na verdade, já valem somente a partir de 2016. Então, essa mesma mudança que está sendo discutida agora, no Senado, se aprovada ou não, ela só terá impacto em 2016. Aqui nós incluímos o impacto esperado das outras mudanças, no auxílio-doença e no seguro-desemprego, e nas pensões também. Na questão do aumento de tributos, esse é um esforço de arrecadação. O que já foi feito está incorporado, outras iniciativas só serão comentadas ou detalhadas no momento da sua execução, se houver. Eu acho que não é o momento aqui, nem o lugar da gente detalhar. Há uma previsão de esforço de arrecadação por parte da receita, que envolve também melhor fiscalização, esforço de melhor cobrança da dívida ativa para atingir aquela receita administrada. E, sobre essas questões de receita administrada, esse detalhamento, eu prefiro remeter isso à Receita Federal, a esse detalhamento. Isso está descrito em linhas gerais no relatório, e a Receita pode detalhar isso. Na questão do PAC, novamente, está previsto cerca de 40 bilhões de reais para o PAC esse ano. E aí eu queria enfatizar, 40 bilhões de reais é uma redução em relação ao que estava previsto inicialmente, mas, ainda assim, é um volume expressivo de recursos. 40 bilhões de reais no PAC permite dar andamento ao projeto Minha Casa Minha Vida a cerca de 1,6 milhão de casas já contratadas em construção. Isso permite executar essas obras, concluído mais rapidamente, que já tem mais de 70% de projeto concluído. Continuar com as obras que já estão em andamento e lançar a fase 3 do Minha Casa Minha Vida no segundo semestre. Esse valor de 40 bilhões de reais preserva os investimentos nas estradas e nas ferrovias prioritárias. Esse valor preserva os principais programas de saneamento e de mobilidade. Preserva o Banda Larga Popular, como já foi colocado. No momento do esforço fiscal, todos os programas fazem parte desse esforço. Mas mesmo esse esforço não trata todos os programas de maneira igual. O investimento está sendo priorizado no que é possível, como também está sendo priorizado verbas de custeio, principalmente na área de saúde e educação, porque o custeio de saúde e educação é o funcionamento da saúde e educação. É a principal atividade do Estado na área de prestação de serviços à sociedade. Então, há uma redução do PAC em relação ao que era estimado anteriormente, mas mesmo o valor que permanece no PAC de previsão de pagamento, cerca de 40, quase 41 bilhões de reais, é suficiente para fazer muitas coisas. Então, esse valor vai ser direcionado para concluir o que está em andamento, pagar todos os compromissos do governo e iniciar, sim, projetos novos. Iniciar projetos novos de acordo com o espaço fiscal do governo, mantendo uma responsabilidade financeira, porque o governo tem que cumprir a meta de resultado primário, e mantendo também uma responsabilidade social. O governo tem que continuar com os programas prioritários para atender as demandas que a população tem sobre o Estado brasileiro. Boa tarde, ministro. Bárbara, da agência CMA. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria perguntar sobre o pacote de infraestrutura, enfim, se a gente já tem uma previsão. E eu queria saber também as medidas provisórias que foram enviadas ao Congresso, as mudanças podem acabar diluindo os ajustes. Eu queria saber como é que isso vai influenciar o contingenciamento. Bom, na questão de concessões, na sequência, a gente espera, ao longo de junho, lançar várias iniciativas. O Plano Safra deve ser lançado na primeira semana de junho. O Plano de Concessões está em fase de finalização, principalmente na área de ferrovias. Nas demais áreas, as principais gêneras do programa já estão basicamente definidas. Nós estamos finalizando o programa na área de ferrovias para o lançamento, provavelmente, no dia 9 de junho, uma terça-feira. Então, na primeira semana de junho, tem o Plano Safra, na segunda semana de junho tem o Plano de Concessões e, ao longo da segunda quinzena de junho, deve ser lançado também o Plano Nacional de Exportação, que está sendo coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio. Então, como eu falei, a estratégia de reequilíbrio fiscal é uma parte da política econômica do governo. Ela é o primeiro passo para viabilizar a recuperação do crescimento. E, em paralelo, em conjunto, em complemento a esse esforço de reequilíbrio fiscal, há uma série de iniciativas para aumentar as exportações, melhorar o investimento, dinamizar a produção em várias áreas, como, por exemplo, o Plano Safra na agricultura. No caso das MPs, como eu coloquei, as mudanças aprovadas na Câmara dos Deputados, sobre, principalmente, a MP do auxílio doença e o valor das pensões, no caso da MP 664, e sobre o seguro-desemprego, no caso da MP 665, representam uma redução de R$ 2 bilhões nesse ano. Em relação à proposta original do governo, isso já foi incorporado. Mas eu queria também dizer que é importante ressaltar o que foi aprovado. foi aprovado o que nós consideramos o aperfeiçoamento do programa de seguro-desemprego, com um período, com o requerimento de um período maior na primeira solicitação e na segunda solicitação. Foi aprovado o pagamento proporcional do abono salarial nos moldes que já acontecem com o 13º, que também é uma reforma importante. Foi um ponto consensual, tanto na Câmara dos Deputados, agora está em análise no Congresso, mas tudo indica que esse ponto também é um ponto em que há um consenso no Senado. No caso das pensões, foi feito, o Congresso Nacional concordou com a direção proposta do governo. Não concordou necessariamente com a intensidade, mas concordou com a direção, que é instituir um prazo mínimo de união estável e casamento para que tenha acesso à pensão por morte, um prazo mínimo de contribuição para o INSS para que tenha acesso à pensão por morte e fazer com que o período de concessão da pensão, a duração da pensão por morte, seja proporcional à idade do beneficiário ou da beneficiária. Então, ou seja, há uma concordância na direção das propostas, há uma divergência que é natural numa democracia na intensidade das propostas. A palavra final disso numa democracia é do Congresso Nacional. Nós, obviamente, estamos defendendo em todos os fóruns nossa posição e eu acho que, no final desse processo, as reformas vão sair na direção correta e na intensidade que as pessoas eleitas pela população brasileira decidirem. Boa tarde, ministro. Leandra Pérez, do Valor Econômico. Eu queria discutir um pouco com o senhor as receitas. Quando a gente olha em relação à Peloa, vocês fizeram um corte grande, mas quando se olha em relação ao que foi realizado no ano passado, me parece que ainda existe algum otimismo nas previsões de receita. Eu queria que o senhor fizesse uma análise de como deve se comportar a receita ao longo desse ano e o que os levam a crer que o comportamento da receita pode ser tão melhor do que foi em relação ao ano passado. Minha outra pergunta é em relação à meta de superávit. O governo está fazendo um corte que, como o senhor descreve, parece ser o limite do que é a capacidade do governo de manter esse compromisso, essa responsabilidade financeira e social que o senhor está dizendo. Uma frustração da receita exigirá, por óbvio, uma mudança na meta de superávit? Se sim, como é que o governo pretende encaminhar essa discussão? Obrigada. Leandra, na questão das receitas, a receita não administrada está um pouco detalhada ali. Eu já falei dos fundamentos do adicional com operações com ativos e com concessões. No caso, a receita administrada, é bom lembrar, primeiro, teve um esforço de revisão de vários tributos. Houve a questão da CID, teve a questão do IOF, hoje nós tivemos a questão da CSLL, a proposta do PIS-COFINS, que está na MP668, sobre importações. Então, há várias iniciativas de recuperação de arrecadação, há o PL da desoneração da folha de pagamento, o governo está trabalhando, o ministro Joaquim, especificamente, está trabalhando na aprovação desse PL, para que ele possa ter efeito, ele já começa a aumentar a arrecadação no último trimestre desse ano. Então, essa previsão trabalha com a aprovação do PL de desoneração da folha, produzindo efeitos no final desse ano. Então, isso compõe esforço de arrecadação. Além disso, é importante dizer que tem algumas operações, por exemplo, aquela operação que o Banco do Brasil fez com a Cielo, aquilo proporcionou uma arrecadação tributária, aumentou o valor da companhia, a gente produziu lucro no Banco do Brasil, e sobre esse lucro incide a tributação do governo. Então, aquilo no mês de fevereiro deu mais de 4 bilhões de receita, principalmente de imposto de renda e CSLL, para o governo. Nesse ano, já está anunciado pelo ministro Levi, pela presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, a intenção do governo de fazer uma abertura de capital da seguradora da Caixa, da Caixa Seguros. Nós esperamos que essa abertura de capital da Caixa tenha um impacto patrimonial que vai valorizar essa empresa. Parte desse impacto patrimonial gera uma arrecadação também maior de recursos. Eu não posso te dizer esse valor, porque até isso é uma operação... Isso está incorporado e esse valor, obviamente, está sendo... Esse processo está sendo construído com a Caixa Econômica Federal. Nós esperamos fazer isso ao longo do segundo semestre e isso vai gerar também um aumento da receita administrada. Na questão que você perguntou da meta de resultado primário, nós adotamos as medidas necessárias para o cumprimento da meta de resultado primário. Se houver frustração de receita, um aumento de despesa, isso será objeto de novos ajustes para o cumprimento da meta de resultado primário. é muito importante cumprir a meta de resultado primário. Lembrando que nós estamos fazendo um esforço gradual, nós estamos fazendo um esforço de elevação do resultado primário de um déficit de 0,6% do PIB em 2014 para 2% do PIB em 2016. Essa é a proposta que o Executivo está fazendo ao Congresso, à Sociedade Brasileira, fazer uma elevação em dois anos para uma meta de 2% do PIB. É uma elevação que representa uma proposta mais gradual do que era proposto inicialmente. Se vocês lembrarem, uma das primeiras medidas, na verdade, a primeira medida proposta por ocasião em que eu e o Joaquim Levy fomos anunciados para a equipe econômica foi reduzir a meta de resultado primário programada para esse ano e para os próximos anos. A meta programada inicialmente para esse ano é de 2,5% do PIB. Nós reduzimos isso para 1,2% do PIB e agora, com a revisão do PIB, isso foi para 1,1%. É um esforço gradual, é um esforço que, como eu falei, do ponto de vista, ele reflete uma preocupação com a responsabilidade financeira de estabilizar a dívida líquida do governo e reduzir a dívida bruta e uma responsabilidade social, fazer um ajuste na velocidade que a economia suporta, preservando os programas prioritários do governo. Esse ajuste é um ajuste que nós consideramos possíveis, esse relatório orçamentário mostra as medidas necessárias para que esse ajuste seja efetivado. Essas medidas passam por iniciativas que dependem só do governo federal, iniciativas administrativas, decretos, portarias e cortes de despesas discricionárias, que é a principal medida administrativa, é quase 70 bilhões de esforço, é o contenciamento que o governo está fazendo e depende também de medidas legislativas, medidas que dependem da aprovação do Congresso Nacional. E é por isso que a gente está trabalhando com o Congresso Nacional para aprovar isso. É um esforço de todos, mas ele está mais concentrado em iniciativas administrativas. Se eventualmente alguma coisa não for aprovada inicialmente como foi proposto, como já é o caso das medidas de abonçará o seguro-semprego, isso será incorporado à programação orçamentária, como já foi incorporado e será compensado por outras medidas. Não é um momento, eu acho que a meta de resultado primário continua uma meta adequada para a realidade da economia brasileira nesse momento. Eu só queria, só para esclarecer e deixar claro, então, o caminho que o governo vai adotar em caso de frustração de receitas vão ser novos ajustes e não uma mudança de meta. O caminho que o governo vai adotar são os ajustes que mandam à lei de responsabilidade fiscal, reavaliar a sua programação orçamentária para o cumprimento da meta. Ministro, boa tarde. Pedro Moreira da TV Brasil. Ainda sobre as medidas que estão no Congresso, ministro, eu queria saber em que medida o atraso nas votações dessa semana atrapalharam para fechar o contingenciamento para ser apresentado hoje. O senhor citou já alguns casos que aguarda, já conta com a modificação que foi feita, mas, em alguns casos, por exemplo, o abono no Senado, os senadores já querem eliminar de vez esse item, vetar o artigo do abono, já fecharam um acordo com a presidenta para isso, isso já também está incluído nessa conta. E, com relação à portaria que vai cortar as despesas de custeio, se já existe pelo menos um percentual que o Ministério vai determinar para a publicação dessa portaria para saber quanto que as pastas, quanto que a estrutura do governo vai ter que cortar nessas despesas. Bom, sobre a questão das MPs, do nosso ponto de vista, sempre seria melhor ter aprovado o mais rapidamente possível, mas, obviamente, o Congresso é soberano para tomar essa decisão. As medidas já aprovadas pela Câmara representam os R$ 2 bilhões que eu mencionei. Essa medida que agora está em discussão no Senado, que afeta especificamente aquela parte dos 90 dias do abono, aquilo tem impacto, se, eventualmente, no Senado isso não for aprovado, for objeto de modificação, mas esse impacto é em 2016. Então, esse impacto... Já sabe o valor desse impacto? O valor nós estamos calculando ainda, até porque nós estamos em discussão com os senadores sobre a pertinência ou não dessa alteração. Esse valor será divulgado quando a aprovação da MP. Acho que o importante, nesse momento, agora, é aprovar as MPs e, como eu falei, na direção, a direção das medidas propostas pelo governo foi, em grandes linhas, catada, foi apoiada pelo Congresso Nacional, a intensidade que está sendo objeto de discussão. Na questão da portaria, nós ainda estamos definindo, porque, uma vez definido o contingenciamento, nós temos agora uma verba disponível para custeio, que é a verba que os ministérios têm, e aí nós vamos agora trabalhar sobre exatamente nesse componente, quais são os gastos com o funcionamento da máquina, aluguel, qual foi o impacto que houve da inflação nesses gastos e aí programar uma redução em termos reais. É isso que nós estamos fechando, e isso deve ser anunciado na próxima semana. Cristiane Jungblut, do Jornal Globo. Boa tarde. Ministro, eu queria só, em relação à questão da votação das medidas provisórias no Senado, o senhor acabou de dizer que eventuais efeitos do abono salarial seriam sentidos só em 2016. Então, pela sua conta, as mudanças feitas na Câmara para os demais benefícios, a economia esse ano seria de 5 bilhões, que inicialmente eram 7, mas houve um aumento de despesa de 2, então ficaram em 5 bilhões? Cristiane, eu vou responder a sua pergunta, mas especificamente depois a gente vai soltar até uma, detalhar esses números, porque tem várias estimativas. Eu vou explicar exatamente o que eu quero dizer. As estimativas que nós fizemos, as estimativas que nós fizemos é que essas medidas proporcionariam uma economia de 18 bilhões em relação a um cenário sem nenhuma medida. Então, a 18 bilhões de economia, e aí, Rosana, você estava perguntando aí, eu estava inserindo na pergunta da Cristiane, que fez a pergunta, a economia era de 18 bilhões em relação ao que não aconteceria se não houvesse medidas nenhuma. Então, por exemplo, a gente fez um cálculo que essas despesas, na ausência de medidas, a despesa com a Bolsa Rural, Seguros e Empregos, chegaria a 57 bilhões de reais esse ano. Então, seria 18 bilhões em relação a 57 bilhões. Daria quase 41, um pouquinho menos de 41. Porém, aí isso é importante. Quando o orçamento foi feito, em agosto de 2014, naquela época, o ministro Bantiga, a ministra Miriam, já trabalhavam com o cenário de uma reforma do abono salarial do seguro-semprego a ser proposta pelo governo em 2015. Então, eles incorporaram essa reforma, as grandes linhas dessa reforma, e eles projetaram para esse ano 47. Então, sem medida nenhuma, seria 57. Eles já projetaram uma redução de 10. Aí, as medidas que nós propusemos davam uma redução de 18 e iria para 40. O Congresso fez medidas e aí essa economia foi para 42. Então, são vários números. Por isso que, aí, não sei se expliquei, de onde veio o 18? A economia final seria um 42. A economia, em relação ao que aconteceria se não houvesse medida nenhuma, continua sendo 18 em termos anualizados. Em relação ao que está sendo proposto, considerando a data a partir do qual as medidas entram em efeito, a economia é cerca de 5 bilhões. 5 bilhões, como eu coloquei. Em 2015. Em 2015, ministro. Então, 5 bilhões em 2015 seria economia. Agora, em relação ao abono, o Senado, o Congresso já anunciou que a Presidente já concordou com o veto total do artigo que trata do abono salarial. O senhor disse agora que o governo ainda está analisando. Teve um recuo de ontem para hoje na posição do governo? Você vai fazer mais alguma pergunta ou eu posso responder? Não, e a última... Não, então está. E a última é sobre o PAC nos 25 bilhões. O senhor disse que o PAC tem dinheiro para ser executado, mas 25 bilhões é uma quantia considerável. Eu queria saber especificamente que o senhor citasse pelo menos três obras que vão ser prejudicadas com um corte de 25 bilhões, as mais afetadas. Obrigada. Bom, na questão do abono salarial, acho que não tem... Não dá o que falar que recuo. Acho que houve um ruído nessa questão que o Congresso está propondo, que foi objeto de discussão que a liderança do governo no Senado nos comunicou. É uma discussão sobre... Não é sobre toda a medida proposta do abono. Foi sobre aquela questão dos 90 dias, de ter um prazo mínimo, ter um tempo mínimo de trabalho de 90 dias para ter acesso ao abono. É isso que o Senado está discutindo por iniciativa de vários senadores, está questionando esse período de 90 dias. não está necessariamente questionando a proporcionalidade. Então, são os 90 dias. Então, o que é que... Para a gente ter isso sem nenhum ruído, a liderança do governo no Senado sinalizou que é importante que o governo abra discussão sobre esse tema, que talvez isso não possa ser feito imediatamente nessa medida provisória. E pediu para que o governo considerasse isso. Isso foi objeto de uma reunião liderada pelo vice-presidente Michel Temer e os demais ministros. Nós estamos avaliando isso e vamos dar a nossa posição sobre esses 90 dias quando o Congresso, quando o Senado se reunir novamente a partir de terça-feira. Nós estamos avaliando esses impactos. O vice-presidente Michel Temer está coordenando isso. A nós, da equipe econômica, cabe avaliar qual o impacto disso. Como eu falei, o impacto se dá sobre 2016 e aí essa decisão política vai ser tomada. Na questão do PAC, eu prefiro novamente manter a ênfase no que continua. As obras estruturantes continuam, a conclusão da Ferrovia Norte-Sul. No caso específico, só para te dizer, na parte de transportes. Como eu falei, eu não quero entrar muito em detalhes de cada ministério, porque eu acho que cada ministro da área é a principal autoridade sobre o seu ministério e conhece melhor do que ninguém o funcionamento do seu ministério. Mas, no caso do Ministério de Investimento, a gente trabalha muito junto. Eu trabalho muito junto com o ministro Antônio Carlos no transporte e esse trabalho a gente tem feito entre as duas equipes. Esse valor disponibilizado para o Ministério do Transporte garante 100% dos recursos para terminar 14 obras de construção e duplicação de rodovias que já estão em fase final, mantém a execução de outras 13 obras prioritárias do ministério. Nas ferrovias, a priorização é a extensão da... é completar a Ferrovia Norte-Sul, o pagamento dos trilhos da Ferrovia de Integração do Oeste-Leste, aquela que termina na Bahia, e os estudos para realizar as demais concessões de ferrovias. Então, é um valor que representa um condicionamento em relação ao que foi inicialmente proposto pelo governo, mas é um valor, é um espaço fiscal que ainda permite que várias iniciativas continuem e sejam mantidas. Em períodos de dificuldade fiscal, faz parte do dia-a-dia da política econômica adequar o cronograma de execução de investimentos. E esse cronograma que está sendo adequado, os investimentos vão ser realizados agora numa velocidade que é compatível com o espaço fiscal que o governo tem. Obrigada. Boa tarde, ministro. Cláudia Bontempo, TV Globo. Eu queria detalhar com o senhor duas coisas. Qual vai ser o... Então, quer dizer que não vai haver corte no programa Minha Casa Minha Vida. E também eu queria saber qual vai ser o corte no FIES. E também, enfim, se há condição, o senhor disse que espera que os ministros de cada pasta falem sobre seus programas, mas o senhor já tem condição de dizer o que vai ser cortado, o que não vai ser desses programas específicos. E a outra coisa, sem querer interrompê-lo, é só dizer o seguinte, por que o senhor acha que vai haver uma recuperação no segundo semestre se agora tudo está sendo reduzido, tudo está sendo diminuído e encolhendo? Na questão do Minha Casa Minha Vida, há um condicionamento também do Minha Casa Minha Vida, mas os recursos disponibilizados, eles garantem a execução das obras que estão contratadas. No Minha Casa Minha Vida tem um recurso disponível de cerca de 13 bilhões de reais ao longo desse ano. É um condicionamento em relação ao que estava inicialmente proposto, mas ele mantém... Vou levantar esse número, não tem esse número aqui agora, e vai passar esse número para vocês. Tem 13 bilhões disponíveis para o pagamento do Minha Casa Minha Vida ao longo desse ano, cerca de 13 bilhões. Vou te dar esse número daqui a pouco, as pessoas estão levantando aqui. Esse recurso é o recurso que nós consideramos, de um lado, compatível com o esforço fiscal e, de outro lado, ele garante a execução das obras, garantindo a conclusão no ritmo já previsto inicialmente do que está com 70% concluído, dos projetos que já têm 70%, já atingiram 70% da sua execução, e vai incluir também uma adequação do cronograma de obras dos projetos que têm um percentual de execução abaixo de 70%. Todos os projetos vão continuar em execução, mas, alguns deles, o ritmo de execução vai ser adequado a esse novo limite orçamentário. Então, é nesse sentido que eu digo que as obras estão preservadas, o ritmo de execução dessas obras que vai ter que ser adequado a esse novo limite financeiro. E esse valor também prevê o lançamento da fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida no segundo semestre. No caso do FIES, o principal gasto do FIES é um gasto que não aparece como gasto primário. Ele é, na verdade, um gasto financeiro. É uma aplicação, uma emissão de títulos que o governo faz que aplica no financiamento estudantil. Então, ele é como se fosse aquela emissão de títulos, por exemplo, que o governo fazia para o BNDES. Aquilo aparece na dívida bruta, aquilo gera um pagamento, gera um custo financeiro pelo governo, pela diferença entre a taxa de juros que o governo paga e a taxa de juros que ele cobra dos alunos financiados pelo FIES, mas ele não se reflete diretamente em uma despesa primária. Ele afeta indiretamente a despesa primária porque você, ao elevar a dívida bruta, você acaba elevando a necessidade de resultado primário para manter a estabilidade fiscal. Mas a despesa do FIES é principalmente uma despesa financeira. na questão do Minha Casa Minha Vida, no projeto de lei orçamentária que o governo enviou, estavam previstos 18,6 bilhões de reais. Na proposta que o governo enviou ao Congresso Nacional, estavam previstos 18,6 bilhões de reais. Então, o Minha Casa Minha Vida tem nessa programação orçamentária 13 bilhões e mais alguns quebrados disponível para execução nesse ano. O Minha Casa Minha Vida, na proposta de lei orçamentária que o governo enviou, estavam previstos 18,6 bilhões de reais. Na proposta orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional, na lei orçamentária, estavam previstos 19,9 bilhões de reais. E, na programação orçamentária que nós estamos apresentando hoje, está previsto 13 bilhões de reais. A recuperação no segundo semestre. A recuperação no segundo semestre. Bom, nós estamos vivendo uma fase de realinhamento de preços, uma fase de adequação do ritmo de execução das despesas do governo e essa fase, o primeiro impacto que isso tem sobre a economia é um impacto mais restritivo. Ele causa uma elevação temporária da inflação e uma redução também temporária do nível de atividade. Então, uma vez que a economia absorva esses principais impactos, a gente espera essa recuperação no segundo semestre. Mesmo essa projeção de crescimento do mercado e a projeção que nós atualizamos agora, que ainda prevê um crescimento negativo esse ano, essa projeção do crescimento inclui uma recuperação da economia, tanto no nosso cenário quanto no cenário de mercado, já a partir do segundo semestre. Essa recuperação acontece na medida em que a economia se adapta a esses novos preços. Ela se baseia também na recuperação principalmente do setor exportador, com essa nova taxa de câmbio, apesar da economia mundial ainda estar com crescimento lento, mas com essa nova taxa de câmbio, vários setores da economia brasileira estão voltando a ser competitivos e ela se baseia também nessa agenda de investimento que nós estamos preparando e executando e a gente tem confiança que isso vai contribuir para uma recuperação mais rápida do crescimento da economia. Isso, para acrescentar, é o padrão, normalmente, o padrão histórico, o padrão de resposta da economia brasileira. Normalmente, quando você tem períodos em que há um realinhamento de preços, por motivos externos ou internos e, no caso atual, houve, lembrando, uma depreciação cambial no Brasil e houve também um aumento de preços de energia por questões climáticas, o primeiro impacto disso é um impacto restritivo e inflacionário, mas, à medida que o tempo passa, a economia se recupera, ela se recupera rapidamente. Esse tem sido o padrão de resposta da economia brasileira em outros períodos. Foi assim, por exemplo, em 1999 e 2000, foi assim, por exemplo, em 2003, 2004, foi assim, por exemplo, 2009 e 2010. Então, a economia brasileira normalmente consegue se recuperar dentro de um ano, um ano e meio, após os primeiros impactos desse realinhamento macroeconômico, fiscal e de preços. Considerando que isso começou já no segundo semestre do ano passado, é por isso que nós esperamos que a economia, seguindo esse padrão de resposta, vai voltar a crescer mais rapidamente no segundo semestre. Boa tarde, ministro. Guilherme Mazui, Jornal Zero Hora. O senhor falou que obras prioritárias que estão em andamento ou em fase de conclusão estão garantidas. Com o corte no Ministério dos Transportes, as obras que ainda não iniciaram, mas estão previstas, elas são engavetadas e vale o mesmo para o Ministério das Cidades, por exemplo, com projetos de metrôs em grandes capitais que ainda não tiveram licitação lançada? E uma outra dúvida é o Pronatec, que também vai sofrer cortes e redução? Bom, na questão das obras, nossa prioridade é, primeiro, pagar todos os compromissos que o governo tem, nós estamos reduzindo os restos, procurando reduzir os restos a pagar e reduzindo também o prazo de pagamento, que esse prazo de pagamento já ficou muito elevado, está sendo reduzido ao longo desse ano, em alguns casos já chegou a ser mais de 60 dias, nós estamos reduzindo isso. Então, a prioridade é pagar tudo que já foi medido, contratado, concluir o que está em andamento e iniciar projetos novos. Então, respondendo a sua pergunta, haverá projetos novos, não na magnitude inicialmente prevista, mas haverá projetos novos, e esses projetos serão selecionados com a mesma cuidado, com a mesma racionalidade que foi utilizada para fazer o congenciamento. Mas esse valor também inclui o início de execução de alguns projetos novos, tanto na área de saneamento quanto na área de transporte. A sua outra pergunta, o Pronatec, eu prefiro deixar isso para o Ministério da Educação, mas a verba prevista para o Ministério da Educação inclui a previsão de novas vagas no Pronatec. Não no montante inicialmente planejado quando do envio da proposta de lei orçamentária, mas inclui a manutenção do que já está em andamento, os alunos já estão dentro do Pronatec, por óbvio, porque os alunos já estão lá, então isso é um compromisso do governo, e também novas vagas no Pronatec. Esse detalhe, eu prefiro que o Ministério da Educação passe, porque ele passa todos os outros detalhes de como eles vão administrar os seus programas com esse valor. Olá, ministro. Luciana Lima, do portal IG. Ministro, o senhor falou também em corte de custeio, mas o governo vem sendo criticado, vem sendo pressionado a fazer uma reforma ministerial, corte de ministérios para cortar despesas. O governo é acusado de cortar investimentos e não cortar ministérios, acusado de ter muitas passas. Eu gostaria de saber como é que anda essa discussão dentro do governo, há aí uma pressão no Congresso e o vice-presidente Michel Temer também tem debatido isso, eu gostaria de saber como é que o governo está vendo isso e se há, por parte do governo, uma avaliação de que o corte de passas não significaria tanto em termos de orçamento. Bom, a questão dos ministérios, é importante ressaltar que vários dos ministérios que foram criados, antes de serem criados, eles eram secretarias dentro de outra estrutura, por exemplo, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Política Especial para as Mulheres, a Secretaria de Política de Integração Racial, eram partes ou atividades do Ministério da Justiça. A Secretaria de Portos, a Secretaria de Aeroportos eram secretarias dentro do Ministério de Transporte. Então, transformar esses ministérios, essas secretarias, e ministérios não implicam em um grande adicional de gasto. Na verdade, um gasto é pequeno, você adiciona uma estrutura de ministro, de assessoria ao ministro, que basicamente incorpora os gastos que já eram feitos por aquelas secretarias. Essa criação desses ministérios, ao meu ver, ela reflete muito mais a importância e a prioridade que são dadas a essas atividades, a esses assuntos. E é nesse sentido que o governo tem se manifestado favoravelmente à manutenção da atual estrutura de ministérios. isso é objeto de discussão no Congresso, como você bem colocou, há propostas em discussão dos parlamentares, isso está sendo conduzido pela área política do governo. Não faz parte do planejamento do governo nesse momento uma revisão da estrutura administrativa no que se refere ao número de ministérios ou como as atividades são distribuídas. Mas, aí eu queria ressaltar um esforço constante do governo de manter os seus gastos com o pessoal estáveis. O gasto com o pessoal do governo, se você pegar novamente a referência correta para analisar a despesa pública, que é o PIB da economia, o gasto do governo deve ficar nesse ano no mesmo nível que ele estava no ano passado, de 4,1% do PIB, gasto com folha de pagamento do governo federal. E nós estamos fazendo um esforço para manter esse gasto com folha de pagamento estável nos próximos anos. Nós estamos no processo agora, no meio de um processo de negociação com o funcionalismo federal, estamos em contato com os demais poderes da União, o Judiciário, o Ministério Público, que tem autonomia para fixar seus vencimentos, mas cabe ao Poder Executivo indicar os limites orçamentários disponíveis para isso, para tentar fazer uma política de recurso humano, uma política de pessoal que possibilite a manutenção da estabilidade do gasto com o pessoal do governo, que é o principal gasto, digamos assim, de custeio do governo. Isso envolve uma negociação ampla, porque eu acho que esse, mais do que o número de ministérios, esse é o esforço mais importante. É que a sociedade brasileira está disposta a dar um volume de recursos, ela não está disposta a aumentar o volume de recursos para pagamento da folha de pessoal da União, do governo, até de estados e municípios. Então, a gente tem que trabalhar com o limite que a sociedade brasileira já sinalizou que o governo tem. E esse é o maior esforço nessa área de custeio nesse momento. Obrigada. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. NBR. 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 Legenda por Sônia Ruberti